Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio dessa temporada do Esquilo Talks. Estamos aqui em um clima gostoso de celebração dessa temporada que foi tão incrível, exaltando a literatura feminina, para falar exatamente sobre o quê? Sobre o poder transformador da literatura, sob a nossa perspectiva como mulheres apaixonadas por livro e que tiveram as suas vidas transformadas pela literatura. Potente, não? Nossa, muito, achei muito forte, tem tudo a ver com o que foi nessa temporada. Foi uma temporada de mulheres fortes e muito sobre a realidade, acho que nada foi romantizado aqui, foi muito... Falamos muitas verdades, né? Muito. E é importante, né, para a gente não romantizar e para a gente ver a força, porque acho que é muito isso. Como mulheres, né, a gente sempre tenta mostrar que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente consegue e ter escutado tantas histórias e tudo que essas mulheres passaram, né, me fez sentir que de fato somos muito fortes. Mas depois de falar uma coisa assim lindíssima, eu percebi que acho que a gente não se apresentou. Mas sabe o que eu queria fazer? Porque em toda essa temporada eu fiz a pergunta de quem é a pessoa por trás dos feitos. E aí, Letícia, quem é a Letícia por trás do esquilo? Muito mais do que apresentadora, fã, leitora... Ah, te peguei de surpresa. Me pegou! Ai, eu ia te perguntar agora, socorro! Faleceu, brincadeira. Mas... Aquela, você morreu. Eu sou, antes de mais nada, uma pessoa muito ansiosa e que sempre tentou se encontrar nos lugares e que sempre estava tentando entender o que passava. Na minha cabeça, desde muito criança, engraçado, né? Eu sou muito, muito ansiosa. E é isso. Eu sou uma pessoa ansiosa que encontrou nos livros um refúgio. Eu gosto de me descrever assim. Os livros foram o meu espaço de me encontrar mesmo, assim. E é muito engraçado, porque antes de ser profissional, né, eu comecei no jornalismo, depois eu entrei, né, agora trabalho com rede social, com livro, que é tipo tudo que eu sempre sonhei. E antes de ser qualquer coisa, eu sou leitora. Então, o que me fez ter uma vida, na verdade, foram os livros, a princípio. Porque eu não tinha muita vontade própria, desejo. Eu só era uma pessoa que falava muito. Tagarela, desde sempre, não tenho o que falar. Mas os livros me trouxeram tudo que eu tenho. É muito isso, assim, essa relação muito de gratidão. Ai, que lindo! E hoje ela trabalha no esquilo, que você pode acompanhar nas redes sociais. Gente, eu tô muito na paleta. Maravilha. Isso, acompanha nas redes sociais. Arroba esquilo.br. Acertei! Acertou muito, Maravilha. E assim, curte, comenta, porque eu vou estar lá pra te responder e pra vibrar com cada comentário e cada curtida. Então, por favor, dá o engajamento. Obrigando as pessoas a darem engajamento. Agora que você já me perguntou, eu pensei, quem é Letícia Gomes? Levar para a terapia. Mas eu queria te perguntar, né, a gente fez essa temporada toda e a gente falou muito sobre você, né, assim, nas entrelinhas. Mas eu queria que você falasse fora de tudo isso, né, quando você tá na sua casa, desde sempre, quem é você e como começou tudo, assim, lá atrás. É intimidador mesmo, né, responder essa pergunta. Quem é você? Aí, tela azul. Bom, eu sou a Paola Alexandra, não sou só a Paola do Livros e Fichicos, então acho que as pessoas me conheceram muito, né, através do meu trabalho na internet. Então, são mais de 10 anos produzindo conteúdo literário. Eu tenho o blog até hoje, que foi onde eu comecei, escrevendo resenhas e o canal no YouTube. Estou em todas as redes sociais, menos no Twitter, porque tive alguns problemas por lá e falei, não quero passar por isso mais. Mas eu sou uma pessoa que sempre gostou de falar sobre o que ama e sempre fui muito apaixonada por aquilo. Então, eu vivo muito intensamente minhas paixões. E quando eu comecei a ler, né, desde pequena, eu tinha pessoas ao meu redor, outras amigas, que também liam. Só que aí, quando eu fui para o ensino médio, era uma realidade diferente. As pessoas ao meu redor não liam, então eu não tinha com quem conversar. E o ensino médio foi muito difícil para mim, assim, eu passei por alguns relacionamentos abusivos, eu vivia extremamente solitária. Então, era um momento em que eu estava muito próxima da depressão. E essa solidão me levou para os livros, de novo. Então, inicialmente, era algo até como um refúgio. Um refúgio que não me fazia bem emocionalmente, porque eu me escondia de tudo. Só que, a partir do momento que eu comecei a me esconder, os livros trouxeram também sentimentos desafiadores que foram fazendo com que eu criasse coragem. Eu fui criada para ser aquela, um modelo de pessoa extremamente certinha, que agrada a todos, que faz tudo o que as pessoas esperam. Então, os livros me trouxeram essa voz. Então, hoje, quem é a Paola? É a Paola que sabe quem ela é, sabe o que ela quer, sabe o que faz ela feliz, que valoriza as pequenas coisas, que valoriza tudo aquilo que ela conquistou. Então, eu olho para trás, né? Hoje, eu olho minha família, eu olho minha filha, eu olho a minha estante, eu olho todas as oportunidades que o Livros e Chicos me trouxeram. Por sinal, eu estou aqui, né? No esquilo. Ai, que chique! E os meus livros publicados, então, eu vejo assim... Hoje, eu sou uma Paola com voz. Eu sou uma Paola que sabe falar o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. E eu acho que ter voz é uma das coisas mais valiosas, assim. E é essa pessoa que eu sou, que gosta de falar sobre o que ama e sobre o que pensa. E foi difícil esse processo de conseguir, assim, encontrar a sua voz mesmo, assim. Imagino que tenha durado muito tempo, né? Com certeza. Muito, 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 muito. Assim, eu tinha... Eu lancei Volte Para Mim em 2017. Eu já tinha 27 anos. E eu ainda não conseguia tomar decisões por mim mesma. No sentido de eu sabia o que eu queria, mas eu sempre tinha aquela necessidade de agradar as pessoas. Então, eu trabalhei na empresa da família desde os meus 14 anos. E, aos 27 anos, eu trabalhava na empresa da família, das 8 às 18. Eu tinha um turno extra com o Livros e Fuxicos. Então, eu já gravava conteúdo e tinha alguns trabalhos do Livros e Fuxicos. E ainda escrevia um livro. Naquele momento, eu conseguia me manter financeiramente com o Livros e Fuxicos e com os meus livros. Mas eu não conseguia me desfazer do emprego que não me fazia bem, que não é o que eu queria. Gente, trabalhar na área financeira, valorizem, entendeu? Os contadores, administradores, sabe? E os clientes gritando, porque teve juros, o boleto, e teve juros. E o que podia fazer, entende? Então, assim, não era algo que eu gostava, que eu amava. Mas eu estava naquilo porque as pessoas esperavam de mim. E eu tinha 27 anos, eu demorei muito. E aí, eu escrevi Volte para mim com uma personagem que, aos 16 anos, ela fala, não, eu não quero que a minha família decidiu para mim. Eu vou para a Escócia, porque é o que eu quero para mim. Vai ser doloroso, mas é o que eu quero. E depois eu vou enfrentar as consequências disso. O que ela faz. Só que, quando eu escrevi esse livro, eu não fazia ideia que era para mim. E aí, quando eu terminei, foi um grande tapa, no sentido de, você precisa fazer uma escolha. E aí, eu comecei a fazer algumas escolhas. E aí, eu tive um acordo com a minha família, no sentido assim, ah, então vamos combinar de você trabalhar três dias por semana. E você tem dois livres. E já foi, sabe? Porque eu não conseguia, Letícia, falar o que era que eu queria. Sabe? Eu sempre, assim, dizer não para alguém era muito difícil para mim. E aí, depois de Volte para mim e da Briana, minha personagem, eu consegui virar essa chave. E demorou mais um tempo, um ano e meio. Mas eu consegui mudar, de fato, minha parte profissional. E mudar meu relacionamento com as pessoas. Me afastar de pessoas que não estavam me fazendo bem. E manter perto de mim quem realmente eu queria, sabe? Esse ponto de dizer não é muito difícil. Eu me identifico muito, assim. E é engraçado, né? A sua personagem te deu um tapa na cara. E fez você mudar ali. E a mudança de vida foi muito louca, assim? Foi. Foi porque daí, quando eu falei, não, não dá, mas para mim eu engravidei. Ótimo, entendeu? Foi uma coisa, assim, de tipo, muitas mudanças em um período muito curto de tempo. Mas foi importante, assim, para o meu crescimento. Eu gosto de dizer, né? Que as pessoas que me acompanham, assim, às vezes tem um público muito jovem. E que vêm falar para mim, ah, você é uma inspiração. Eu quero muito conquistar as mesmas coisas. Quero escrever meu livro. Quero falar de conteúdo na internet. E aí, eu sempre gosto de falar que é um processo. E é um processo que pode levar tempo. Mas o tempo é valioso. Então, assim, às vezes, né? Olha, Paola de 32 anos. Assim, 32 anos. Não parece. E fala, nossa, eu quero a mesma coisa. Só que eu demorei muito tempo. Eu fiz uma faculdade que eu não queria. Eu queria fazer jornalismo. Mas, na época, eu precisei fazer administração. Então, eu fiz uma faculdade que eu não queria. Eu trabalhei 14 anos com o que eu não queria. Sabe? São poucos anos. Tem três anos, no máximo, que eu realmente estou trabalhando com o que eu amo. Então, leva muito tempo. Nossa, eu me identifico com a parte do jornalismo. Mas, eu fiz. Você é formada em jornalismo? Sim, formada. Trabalhei por um tempo. Aí, dei a Deus. Mas, é uma profissão incrível mesmo. Acho que é pouquíssimo valorizada. Importante ressaltar. Ainda mais hoje em dia. Nossa, não é uma rotina fácil. Sabia que na minha cidade não tem mais. Tem um curso e ainda é uma coisa meio assim. Sabe? Antes, tinham vários cursos. Era super concorrido. Para passar no vestibular era muito difícil. Hoje, não tem muito. Não tem. Não tem. É absurdo você pensar que é uma profissão tão importante, que molda tanto, que compartilha tanto, que se doa tanto. E não tem. E sofre muito, viu? Na rua. Com certeza. Chegamento. Levar, né? A pessoa desliga na sua cara quando descobre de onde você trabalha. Porque ela não concorda. Nem tem viés muitas vezes. Mas ela... Não, não quero. Não gosto de vocês. Você é jornalista, então não gosto de você, tá bom? Desculpa. Até em ambientes com pessoas conhecidas, tipo, eu não vou falar perto daquela ali não. É fofoqueira. Eu sou um pouco, mas assim, eu não sou assim. Eu sou um pouco. É, a gente ama um pouco de fofoca. Um pouco bastante. Mas assim, você não vai sair contando coisas da vida da pessoa, sabe? Tem tensas limites. E como foi essa transição de jornalista pra estar trabalhando com livros? Foi bem legal. Porque assim, eu tô na área da comunicação ainda, né? Porque o marketing, ele, querendo ou não, né? Os cursos de comunicação, eles se conversam muito, né? Eles têm ali... E assim, fazer disciplinas juntas, assim. Dois anos com disciplinas conjuntas com outros cursos. Então, você aprende muita coisa. Depois que eu saí da faculdade, eu fui fazer muitos cursos pra ampliar mesmo. Porque, de fato, é muito difícil trabalhar em reportagem. Então, foi uma mudança... E uma coisa, assim, completamente aleatória. Mas você faz, e tem muitos viés também. Você precisa de especializações, né? Sim, precisa. Porque o jornalismo, tá. E aí, vai ser escrito? Vai ser TV? Vai ser rádio? Pra onde eu vou? E a vida que te leva, né? A vida te leva pra um caminho. E aí, às vezes, você vai... Você nem imaginava que estaria ali. E, de repente, você tá... Ai, meu Deus, como que eu faço isso? Então, assim, é muito... Vai muito pela vida mesmo. Ela que te joga. Deixa a vida me levar. Muito. Aí, a vida te leva e você fala... Ah, não, vida, eu não quero... Volta! Ai, vai. Quero ir embora. Me leva daqui, sabe? É muito louco isso. Mas é isso. E aí, você chega, você se especializa. E são várias, várias coisas. E é uma vida meio bandida, assim. É isso. É uma profissão que precisa ser valorizada. Valorizada, porque tem plantão, trabalha fim de semana, né? Já trabalhei doze, doze por dois, é. Doze, depois folgava dois. Gente, um grande surto, assim. Mas aqui também, sexta-feira, nove horas da noite, estamos gravando. Mas é isso. Mas é uma delícia, é muito diferente. Mas feliz, qual é a diferença, né? Sorrindo. Porque estamos trabalhando com o que amamos. Com o que amamos. E é isso, trabalhar com livro, depende muito, né? Acho que cada pessoa tem a sua experiência. A minha é, eu produzo os conteúdos, né? Ajuda a produzir, enfim. Tem toda uma equipe que vai para as redes sociais. Então, tipo, eu posso... Ai, curiosidades no Twitter. Ai, um reel sobre tal assunto. Ai, um... Enfim, um carrossel sobre clichês. Escreva essa semana o briefing do carrossel para cinco clichês. E cinco livros para cada um deles. Então, assim, é muito legal. É uma rotina que eu não imaginava. E é isso. Eu nunca imaginaria trabalhar com isso. Para mim, era muito distante. Para mim, era... Eu gosto de escrever, de me comunicar. Então, eu tenho que entrar em algum curso pré-moldado. Não existem possibilidades. Ainda bem que existe, né? Existe. O mercado é muito grande. Nossa, muito. Mas eu queria saber da sua faculdade. Que você fez a administração. Trabalhando na área financeira. Que é um grande... Um tormento. Juro. Quando eu tinha, assim, dia 20, que era dia do imposto, eu não queria ver boletos na minha frente, sabe? Eu tenho trauma do dia 20 até hoje. Eu sei que dia 20 é dia de pagar um imposto, determinado imposto do governo federal. E eu falava, cara, era o tormento. Porque lá, assim, o clima da empresa era triste porque era dia 20, entende? Então, assim, aquilo. Mas, quando eu estudei sempre colégio estadual, e eu precisava sair do colégio e ir para a faculdade. E tinha que ser uma faculdade estadual. Era a minha única opção. Era isso ou não era isso. E a primeira vez que eu fiz um vestibular, eu estava no meio do meu terceirão. E eu sempre fui a melhor aluna da sala. Sempre. Era assim, eu tenho certificados. Gente, eu participei daquele negócio da matemática. Ai. Como é o nome? Olimpíadas de matemática. Eu participei disso. Hoje eu sou péssima, entende? Meu Deus. E ganhei um... Eu fiquei em algum lugar lá, super bem, na escola. Ganhei o certificado. Onde isso foi parar? Eu não sei. Mas eu tenho. Então, assim, eu era muito boa. Muito boa aluna. E eu fui fazer vestibular. E eu fui muito mal no vestibular. Eu fui muito mal. Porque o colégio estadual, ele não te prepara para o vestibular. Ele te passa as matérias. Hoje, qualquer colégio particular, ele só te prepara para o vestibular. É completamente diferente, assim. O ensino é focado em isso aqui, cai no vestibular. Não é a matéria em si. Mas, enfim. Eu fui muito mal. E eu falei, meu Deus. Eu preciso... O que eu posso fazer a mais? E aí, na época, eu comecei a tentar trabalhar de um jeito... Porque meu pai não me pagava na época, né? Trabalhava com meu pai. Então, tipo... Assim, olha. Se eu começar a fazer mais turnos, você me paga para eu poder pagar meu cursinho? Rolou. E aí, eu estudava de manhã. Eu ajudava meu pai à tarde. E à noite, eu ia para o cursinho das 7 às 11. Daquela pressão de eu preciso passar no vestibular. Eu preciso, porque senão o que eu vou fazer o ano que vem? E fiz o vestibular. Eu fiquei na lista de chamadas. Eu falei, cara... Para mim... E assim, eu peguei... Vou ser super sincera. Eu peguei os cursos mais fáceis. De, assim... Com menor concorrência para o vestibular. E os cursos que tinham relação com a empresa da minha família. Porque, para mim, era aquilo. Eu ia assumir a empresa da família. Então, precisava ser... Eu peguei os cursos com menor concorrência. Ou seja, aqueles que eu achava que eu conseguiria passar dentro da minha realidade. Foquei nesses. Falei, vou fazer administração. Porque a concorrência para o matutino era muito pequena. Muito pequena. Tá. 11 por 1. Em uma vaga. Mas era pequena. Perto de medicina. Que era, tipo, 800 na época. E eu falei, preciso passar. E eu não passei. Então, foi muito frustrante. E aí, eu falei, tá. E agora? Aí, teve um outro ano. Eu falei, veio o ano novo. Vou só começar. Vou só trabalhar. E depois eu penso nisso. Acabei entrando na lista de chamadas. Então, assim... Para mim, foi. Estou cumprindo um papel. É o que se espera de mim. Terminei o ensino médio. Entrei numa faculdade. Entrei numa faculdade estadual. Então, pronto. Estou aliviada. E aí, entrei na faculdade. Falei, cara. O que eu estou fazendo aqui? Sabe? Assim, eu amava. Eu fui muito... Eu ia muito bem. Eu tinha notas boas. Mas não era aquela coisa que você vai animada. Que você vai feliz. Que é o sonho da sua vida. Que você se sente realizado, assim. Eu me sentia sempre muito deslocada. Primeiro porque era uma turma de 40 pessoas. E três pessoas vinham de uma realidade parecida com a minha. Três pessoas de... Eram de Maringá, se eu não me engano. E tinham feito também a mesma jornada de colégio estadual, de colégio municipal. A galera da minha turma era toda de São Paulo, que vinha para Maringá. Porque Maringá é uma cidade universitária, pessoal. Já foi uma das dez universidades mais famosas, estaduais mais famosas do Brasil. Ganhou vários prêmios. O curso de medicina acho que já foi top 5. Então, na época em que as nossas universidades estaduais tinham muito incentivo, era uma puta de uma faculdade, assim. Então, só tinha gente de São Paulo, por exemplo. Gente que vinha para Maringá para estudar. Então, eu me sentia deslocada. Eu ia forçada. Mas, fiz. E nesse meio tempo, o Livro Se Fuxicos foi crescendo. Porque aquela Paola que trabalhava com os pais, e a Paola que ia para a faculdade forçada, precisava ter algum lugar onde ela podia ser ela mesma. Então, onde ela podia falar, assim. E aí, eu lia os livros, colocava a minha cara, colocava a minha opinião, colocava meu jeitinho. E isso foi me mostrando outras possibilidades. Eu tive a minha primeira publicidade. A primeira pessoa que me contratou para falar do livro. Você lembra qual foi? Lembro. E era um livro, assim, que não tinha nada de romance. E era um livro de ficção científica. Com viagem no tempo. Ele caía num buraco. E aí, ele ia acordar em outro lugar, assim. Era uma coisa muito diferente do que eu estava acostumada a ler. E eu adorei, assim, sabe? Foi uma experiência incrível. Então, eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro e fui pensando. Não, eu ainda vou fazer disso o meu sustento. Eu ainda vou conseguir chegar lá. E deu certo. Chegou. Deu certo. Deu certo. E você comentou, né, nos outros episódios, sobre a sua transição para, né, virar a escritora. Eu queria, assim, vai assistir os outros episódios. Aquela, né? Que deixa o gancho. Mas, assim, foi uma transição que você passou. E, assim, eu queria que você contasse rapidamente como foi essa transição. Mas, principalmente, sobre os seus livros. Né, sobre falar sobre eles rapidamente, assim, né? Você fez a pergunta, já me veio a resposta. Eu falei, gente, como eu era uma pessoa que não tinha nada de confiança, sabe? Porque, você vai falando dessa trajetória, é muito perceptível, né? Eu precisei de muito tempo para tudo. Então, o Livros e Fuxicos mesmo. Eu já tinha vários anos de mercado com o Livros e Fuxicos. E, aí, eu recebi uma proposta de uma editora. Essa proposta foi mediada por uma agente literária. No sentido de, olha, a editora gostaria muito que você escrevesse uma história e publicasse com eles. Você tem interesse? E, assim, eu já, na época, eu já imaginava uma história. Eu já gostaria de escrever a minha própria história. Eu já tinha a imagem da minha personagem voltando para casa. Eu visualizava bem, assim, o que eu queria. Mas, eu nunca acreditava que eu seria capaz. E, uma coisa que me marcou muito é porque eu sempre fui horrível em redação. Eu já cheguei a tirar zero em redação. Tipo, regular, sabe? Eu era muito ruim. Então, como que essa pessoa conseguiria escrever algo? Então, assim, não entrava na minha cabeça que eu ia conseguir. Que eu ia chegar lá. Que daria certo. Mas, quando a editora veio com esse convite. Foi um período na minha vida que eu estava tentando sair da minha zona de conforto e falar sim para oportunidades. Então, quando eles chegaram, eu falei, tá. Sim. Sim. Que a gente fala, não, né? Sim, vamos lá. E, no final, foi muito bom, assim. Porque eu tive um prazo. Eu tinha um ano. Você tem um ano para me entregar o seu livro. Um ano. Taquicardia. É. Só que funcionou. Porque... Vamos mapear essa Paola. Insegura. Não tinha voz. Fazia o que o povo mandava. Totalmente dentro dessa zona de conforto. Se eu fosse ficar a minha vida inteira ali, eu ia estar lá. Entende? Então, eu precisei disso. De tipo, meu, vamos, vai. Sabe? Dá um jeitinho aí. E deu certo. E foi muito bom. Em um ano eu sofri muito para escrever o livro. Mas funcionou. E hoje tenho, né? Essas quatro histórias publicadas. Muito diferentes umas das outras. E estou escrevendo minha quinta história aqui. Se tudo der certo, saia ano que vem. E eu estou muito ansiosa. E o primeiro foi Volte Para Mim, né? É. O primeiro publicado com o meu nome. Antes disso, eu tinha publicado uma coisa anônima. Não anônima. Tinha um pseudônimo. Que foi muito chique. Na época. O roubo. O roubo participou de uma coletânea de carnaval. Gente. A gente entrou, né? Faço parte de uma agência literária. E nós temos, assim, uma coisa muito legal. Que é o apoio entre autores. Então, teve um momento que estava todo mundo, assim. Nós somos horríveis. Nós somos péssimos. Nós não sabemos escrever. Estava todo mundo. A crise existencial bateu, né? Todo mundo tem, tá? E autor também. E é assim. E aí, uma das nossas agentes falou. A gente vai fazer um grupo. Entre quem gosta de romance. Romance de época. E vocês têm o desafio de até o carnaval. E isso era, assim, três meses. Entregarem contos de carnaval. Que conversam entre si. E elas falaram. Nenhum desses contos pode ter final feliz. Que ótimo. Vocês têm noção que ela juntou todo mundo que ama romance. E me botou essa. Entende? Eu lembro que na época. A Babia Sete participou também dessa coletânea. A gente olhou uma pra cara da outra e falou assim. Tá. Final feliz e romance de época. São tudo. Não tem como. Então, esse foi um desafio. Enfim. A gente escreveu vários autores. Era uma coletânea que ia ser publicada de forma independente. E aí, quando essa coletânea ia sair. Eu já tinha assinado o contrato com a Editora Planeta. Pra Volte Para Mim. E a Editora Planeta falou assim. Ah, deixa. A gente quer ser o seu primeiro livro. A gente quer ser o primeiro, sabe? Na sua vida. E aí, tinha essa história já pronta nessa coletânea. Aí, a minha opção era. Ou eu tirava. Não participava da coletânea. Ou eu usava outro nome. Usei outro nome. E foi. As pessoas liam. Era o nome da minha protagonista. Que é Joana Lancaster. As pessoas liam. Resenhavam. E ninguém sabia que era eu. E como foi isso? Que delícia. Era ótimo. Porque daí as pessoas falavam mal. E tá tudo bem. E quando eu falava bem? Ah, eu amava. Eu queria que as pessoas soubessem que era meu. Porque a gente é uma pirata. Você já leu livros com piratas? Não. Entendeu? Vai ler o roubo. E ele tá no esquilo. E tá no esquilo. Perfeito. E é num plano que é um dos planos que a galera mais tem. Então, muita gente tem acesso. Ai, meu Deus. E eu amo essa história. E eu lancei ela de forma independente. E depois foi Volte Para Mim. De fato, com o meu nome. E veio o livro para recomeçar. Reflexos do passado. E aí, na pandemia, eu comecei a gente... Os primeiros momentos da pandemia teve um efeito. Lembra que muitas pessoas estavam distribuindo seus conteúdos de forma gratuita. Para que as pessoas que estavam em casa pudessem ler mais. E eu falei calma. Eu falei, olha, eu queria muito colocar um dos meus livros em forma gratuita. Para que mais pessoas possam ler. Porque nesse momento é o que eu posso contribuir para quem tá em casa. Além dos meus vídeos. E na época era uma época que eu nem queria gravar vídeos. Então, assim, o que eu posso? E aí, a gente foi tentar. E nenhum dos meus livros poderiam ter essa opção. E o roubo estava lá guardadinho. E eu falei, Alba, vamos lançar o roubo. Porque a gente coloca de forma gratuita. Para que as pessoas possam ter acesso na internet. E possam ter um entretenimento. Para tirar a mente da pandemia. Que está muito pesada. E a gente foi trabalhar com isso. Coloquei ele de forma independente. E, assim, ele é um conto. Uma novela, né? Ele tem mais de 90 páginas. E ele ficou em primeiro lugar no ranking geral. De várias plataformas. E era uma coisa, assim, que em romance de época é muito raro. Então, foi muito sucesso. Foi muito bom. Foi incrível. As pessoas amaram. Foi meu primeiro livro. A minha primeira história. Então, eu tenho um carinho muito especial. E é um romance de época que não tem um final convencionalmente feliz. Nossa. Ou seja, vai destruir quem lê. E também, só que é rapidinho, vai. Porque eles se passam em uma noite de carnaval. Ah, então a dor é rápida. A dor é rápida. É. 90 páginas. Você sente a dor. Você sente. Mas ela passa. Entendi. Depois você quer me matar. Mas está tudo bem. E eu amo, assim, que o seu nome é muito forte dentro da internet. É muito forte. E, assim, a gente consegue perceber isso. Tanto pelas redes sociais e o próprio YouTube. Quanto dentro da Bienal, né? Enfim, dentro desses contextos literários. A gente consegue perceber claramente. É tipo, opa, o Alexandre está ali. E aí, todo mundo corre. Assim, é uma loucura. E você fala muito sobre romance de época. Claro, não é o único tipo de literatura que você fala. Mas é uma coisa muito forte sua. E você convence muitas pessoas a lerem romance de época. Por exemplo, os próprios livros da Julia Quinn, né? Os Bridgertons. Nossa, o Bridgertons. Inglês de Cílima. Arrasou. E aí, quando você assistiu a primeira temporada da série. Eu fiquei assim, ai, será que eu leio? E aí, eu procurei, né? No YouTube. Como eu sempre faço para ver opiniões de pessoas que eu confio. E aí, eu vi seu vídeo. E você falando. Meu Deus, um vídeo super antigo. Socorro. É muito bom. Mas me convenceu a ler. E aí, eu li. Comecei. Estou indo para o terceiro, né? Agora, que eu demoro um pouquinho, né? Mas, não é o tipo de literatura que eu consumo muito. Mas, olha o poder disso, né? Você me convenceu a ler. E está gostando. Do Bridgertons. Eu estou amando. Inclusive, todo mundo fala que o segundo é o melhor. E eu até fiquei com uma dor de continuar a ler todos. Porque eu falei, eu amei tanto. Você amou o segundo também? Eu amei muito. Ai, eu amo. Eu terminei e, assim, eu estava apaixonada. Era uma sensação de começo de amor mesmo. Que você fica apaixonada. E era por uma história. Eu falava, gente, esse casal é tudo para mim. E eu amei muito. Gostei mais do livro do que da série. Da série. Ai, vamos deixar. Mas é polêmico. Tem gente que, né? Nossa, briga pela série. Mas, tudo bem. É. Opinião a gente respeita, né? Não tem muito o que fazer. Mas vamos dizer que essa adaptação não foi a das melhores, né? Não foi. A primeira temporada eu gostei mais. Eu amei. Foi tudo, né? A segunda temporada foi, tipo, o que aconteceu? Ai, mas, né? Vamos superando. Espero que a terceira seja muito boa. Minhas expectativas já não estão mais altas. Porque ela já... Filme, né? E sério. Já me acostumei. É isso. Não tem muito, né? A expectativa. E eu queria ver com você. Porque a gente estava até comentando, né? É difícil encontrar a gente escrevendo romance de época. E tem um público, né? Tem. E as pessoas gostam muito. Então, assim, eu queria que você me falasse um pouco sobre esse cenário. Quando você começou, né? Escrever. Eu sei que hoje tem romance contemporâneo vindo aí. A gente vai falar disso já, já. Mas, assim, quando você começou, tinha muito isso, né? De, nossa, mas é romance de época, né? E as pessoas têm um preconceito. É livro de nicho, né? Hoje é considerado livro de nicho. E acho que faz todo sentido. Porque realmente é muito específico. Tem um preconceito com relação à linguagem. As pessoas acreditam que a linguagem não vai conversar com elas do tempo atual. Então, tem aquela ideia de que, ah, talvez vai tender a um livro clássico. Ou talvez vai tender pra elementos com os quais eu não me identifico hoje. Então, assim, existe uma resistência no preconceito. E tá tudo bem. Eu acho que você tem que ler realmente o que te faz bem. Mas o meu amor pelos romances de época começou com os romances de banca. Você sabe o que é isso? Sei. Minha avó, ela tinha... Minha avó! Não, é porque eu tenho um até hoje guardadinho. Recapitulando, né? Nesse período, foi disquete, foi minha avó, foi romance de banca, entendeu? Só quem se viu sabe. É muito bom. E ela tinha vários. E tem um que tá até hoje. Aquelas capas. Com o peitoral peludo dos homens, assim, aparecendo. Aqueles piratas, é. Capturada pelo destino. Apaixonada pelo cavalo. Eram os títulos, assim. Ah, pelo cavalo. Com certeza, tem algum assim. E tem! Tem! Ai, não, gente, juro. Tem um que tá lá na minha casa. Toda vez que eu olho, prometo que eu vou ler. E é um cara super musculoso. Ele tá agarrando. Segurando uma mulher e eles estão dançando juntos. E a roupa dele sempre tá meio aberta, assim. Eu não sei porquê. Feitoral, mas que isso? É. Ele tá muito velhinho, mas eu prometo pra mim mesma sempre que eu vou ler. Porque, gente, é muito... Você olha aquilo da mulher. É um surto, assim. Mas foi um momento... É que, assim, eu tenho um que de historiador, assim, sabe? É uma paixão minha. Então, toda vez que eu olho um romance de banca, eu vejo o que ele representa. Ele representa, pro momento literário, pro cenário do Brasil, uma época em que as mulheres estavam lendo mais e elas tinham controle sobre o que elas iriam ler. Eu escolho o que eu leio, quando eu leio e onde eu leio. Eram livros pequenos, baratos, pra que elas levassem na bolsa, indo e voltando pro trabalho. E tinham aquelas capas exatamente pra definir que, olha, seus livros estão aqui, vocês podem escolher livros com qualquer capa, com qualquer título. Agora é a hora. Porque as pessoas esquecem, mas antes disso, ainda existiam alguns lugares em que a mulher não encontrava livros sobre mulheres, escrito por mulheres, protagonizado por mulheres que não fossem na visão de homens. E também, não muito distante disso, algumas décadas, no máximo duas décadas antes do boom dos romances de banca, ainda existia uma normativa em que os homens iam até as livrarias, compravam os livros pra suas mulheres, pra suas filhas. Existiam caderninhos, aqueles... Ai, é que vocês não vão lembrar. Mas teve uma época em que a gente encomendava livros, revistas, com um papelzinho de jornal que você marcava, fazia uma assinatura. E essas assinaturas eram comandadas por homens da família, e eles assinalavam quais livros as mulheres iriam ler, quais eles iriam comprar. Então, olha que legal, né? Pensa. Nossa, imagina aqui. É que delícia, né? Você não podia escolher o que você ia ler. Então, eu vejo os romances de banca com muito orgulho desse movimento no qual você podia escolher o que você ia ler, e você podia escolher ler histórias que falavam abertamente sobre sexo, porque até então era um tabu. Ainda é, né? Quando a gente fala sobre isso. Então, eu sempre tive um carinho por essas histórias. Eu sempre fui apaixonada por sebo. E essas histórias eram muito baratas. Tipo, um real, dois reais no sebo, no máximo. E é o que eu podia gastar. Então, eu ia lá e eu voltava com dez livros, entendi. E me achando feliz da vida com muitas coisas pra ler. Então, eu acho assim... E foi os romances de banca que me apresentaram romances românticos, e que me apresentaram os romances de época, porque eu amava essas capas que os vestidos eram rodados, e aí os homens de frac, de cartola, eu falava, cara, isso aqui tem um toque de contos de fada, eu quero ler isso. Eu abria as páginas e era, tipo, só pegação. Eu falava, o que tá acontecendo? Amo, quero mais! O que tá acontecendo? Quero mais! E aí foi, fui lendo. Os romances de banca foram me mostrando esse gênero. E quando eu comecei a falar de livros na internet, já tinha algumas pessoas que falavam sobre literatura jovem e que falavam sobre clássicos. Ninguém falava de romance. Ninguém botava carinha e falava, eu leio romance clichê, sim. Eu leio romance hot, sim. Eu leio romance de banca, sim. As pessoas que falavam sobre isso, elas usavam pseudônimo. Ninguém botava cara. Porque era, assim, ridículo. Eu recebia comentários extremamente machistas, preconceituosos, assim. Coisas horrendas, porque eu lia livros de romance, sabe? E hoje você tá aí no TikTok, gravando vídeos falando de romance dark, e você não valoriza as tias da internet. Aquelas. Tia nada, mulher. Mas às vezes eu me sinto assim, porque eu fico muito feliz vendo que tem um movimento no TikTok em que os leitores podem falar sobre isso, assim, abertamente, que não é mais um tabu. Na minha época era, e na minha época, sabe? Na minha época, muito bom. Enfim, conheci os romances de época por causa disso. Comecei a falar disso de uma forma muito aberta, quando ninguém mais fazia. E acho que foi a coisa mais valiosa que eu fiz, porque eu uni uma comunidade que hoje olha pra mim e fala, eu comecei a ler romance por causa de você. E eu não tenho vergonha de ler romances com um tanquinho na capa por causa de você, entende? Isso é muito valioso, sabe? E é um movimento de você acabar com o preconceito e descobrir que o romance é muito mais do que essas capas e títulos clichês, que é o que vende, infelizmente, a gente sabe, mas que é um gênero muito grandioso. E a gente viu tudo isso nessa temporada. Muito forte. Porque acho que todo mundo tinha uma relação muito forte com romance. Todos, assim, sem exceção. É porque eu puxei a minha sardinha, entendeu? É isso. É isso. A temporada do romance. É. A gente só deveria, só falhou em terminar com o match, assim, sabe? Uma coisa meio, tipo, unindo casais. É que faltou isso. Mas, quem sabe, numa próxima temporada. Numa próxima, quem sabe. A gente traz esses convidados, assim, começa a fazer um vai dar namoro aqui, literário. Nossa, seria tudo. Já estou muito pronta. Tem temporada de verão, temporada vai dar namoro, e assim a gente segue, deixando chefes loucas. É isso, entendeu? É, de outros namorados do ano que vem, só vai dar a gente numa temporada especial de romance, assim, do esquilo. Nossa, eu vou adotar isso agora, que para tudo que está fazendo. E é muito legal porque, assim, gente, vamos ser sinceras, romance é muito bom de ler. Muito. E eu não sou muito leitora dos romances de época, a gente conversou sobre isso, mas eu leio muito romance porque eu amo e me faz bem. E eu gosto de livros pesados e clássicos e coisas mais elaboradas. E gosto, mas a maior parte do tempo eu quero um romance. Eu quero me transportar para uma outra vida, para uma outra realidade, para uma história fofa. Eu quero aquela sensação de ser abraçado. muito, de ser abraçado e você lê o primeiro beijo e parece que é seu. É, você sente os frios na barriga, assim, né? Parece que é você que está se apaixonando, não é muito incrível. E você está se apaixonando por uma história, por um personagem, por um casal. Às vezes você está se decepcionando, passando raiva também. Ah, também. Se apaixonando por um embuste, por exemplo, eu já fiz isso várias vezes. Quando eu olho, assim, eu vejo as minhas opiniões antigas e eu fico, nossa, como eu gostava disso. Você não sabia. Mas isso, assim, as pessoas têm, ainda, claro, ainda existe muito preconceito. É como literatura superficial, literatura de entretenimento vista de uma forma inferiorizada. E até mesmo o romance em si, como foi tarjado muitas vezes como literatura feminina, a gente sabe que, historicamente falando, tudo que tem de pro feminino é visto como inferior. Então, é um gênero que sempre vai ser, vai ter algum tipo de preconceito que envolve. Ponto. Mas eu acho que hoje a gente consegue ver que o romance, ele vai crescendo e ele vai se transformando e ele vai mostrando para as pessoas que são histórias capazes de transformar o leitor. Então, eu mesma, eu aprendi muito sobre relacionamentos abusivos lendo, porque a gente não falava sobre isso. Hoje, é completamente normal. mas os meus primeiros contatos com essa temática foi através de livros que abordam isso. Sim. Hoje, meninas de 12 anos jogam na nossa cara algumas coisas, né? Sim. Não, porque isso não é saudável. Você fala, garota, você sabe que é saudável? Porque a gente foi criada para aceitar tudo. E aí, você lê e você fala, caramba. Então, isso é livros de romance, romancezinho, romance de mulherzinha. Na minha época, era chamado romance de mulherzinha. Ai, não sei. É. Sim. Na minha época, ai, credo, o nome desse episódio vai ser na minha época. Na minha época, era assim. Mas é engraçado como mudou, né? É. Em tão pouco tempo. Dez anos. E mudou, e assim, é muito absurdo, porque acho que assim, nós temos idades diferentes e mesmo assim, eu vejo hoje, eu fico muito assustada. Eu vejo as adolescentes, eu tenho muito contato com adolescentes, porque eu tenho primas e eu convivo, né? Assim, com as amigas, a amiga vai lá na minha casa e conversa, você fala do problema e do menino, pelo amor de Deus, para. Mas elas já sabem quem elas são. E o que elas querem. Elas já sabem se impor, elas já sabem falar sobre o que é importante para elas. Gente, na minha época, eu não abri a boca. era uma vergonha. Era tipo assim, vou fazer uma faculdade que eu não quero, vou? Sim, senhor. Claro. Eu preciso, porque esperam isso de mim, né? E que bom que você encontrou assim o seu caminho, né? E que ele é tão lindo. E falando sobre o seu caminho, você permeou, né? Você começou ali com os romances de época, escreveu, não sabia que o Robo tinha sido o primeiro. Foi. Passada, curiosidades aqui. Era. E a Dança das Máscaras, o nome da coletânea, por sinal. Nossa, gente, vou muito atrás. Sério, eu preciso ver. E aí você, enfim, começou ali nos romances de época, você tá, né? Escrevendo um romance contemporâneo. Sim. Mas você passou ali pelo período da pandemia, você escreveu um conto falando sobre maternidade. E eu acho que isso é um capítulo muito importante, porque, né? Da sua vida, não sei, mas no mais importante, é muito difícil, né? Mensurar isso, mas é muito engraçado quando a gente olha, né? Assim, o quanto isso deve mudar a vida, né? De uma pessoa. E você comentou que quando você se libertou das amarras e dos medos, você engravidou. Sim. Assim, é aquilo, eu não faço ideia de como é esse processo. Eu já vi, como eu sei, só que eu acho que é um tipo de coisa que só quem passa entende. Então, como foi passar pela maternidade, entender muito também quem você era, quem você é e era, enfim, como você estava, tanto como pessoa quanto profissional, porque você escreveu nesse momento. Então, como que foi passar por tudo isso numa pandemia, né? Porque não poderia ser 100% tranquilo, ter uma pandemia junto. Não, tem que ser com emoção, entende? Tem que ser com emoção. É engraçado, né? Em 2017, lancei Volte Para Mim, mudei como pessoa, percebi que eu precisava me impor e buscar mais os meus sonhos. 2018, 2019, eu já estava lançando o livro para recomeçar e engravidei nesse processo de lançamento. Ia para eventos literários, ia para encontros grávidas de quase quatro meses, sem ninguém saber. Então, as coisas já estavam mudando na minha vida e eu tentando mediar isso com uma carreira literária. Tudo bem. Grávida, participei de eventos, quatro horas em pé, pessoal. Quatro horas em pé, gravidinha. E aí, fomos para uma pandemia. Minha filha nasceu, minha filha nasceu, um momento incrível. E aí, acho que na mesma semana, dias depois, tudo fechou. Tudo fechou. A gente ficou 45 dias, eu, o Manuel e a Júlia, em casa, sem receber ajuda de ninguém. E assim, paz de primeira viagem, foi completamente assustador, porque uma criança com cólica, chorando, de madrugada, depois de uma noite inteira sem dormir, é uma coisa que você não sabe o que fazer, sabe? Tem vídeos nossos, porque a gente dava risada, a gente colocava para gravar, tem vídeos nossos passando. Eu moro em um apartamento, meu apartamento tem menos de 100 metros quadrados. A gente colocava a Júlia dentro do carrinho, no apartamento, e andava com ela de um lado para o outro, para ver se ela parava de chorar, sabe? Foi desesperador. Então, assim, esses primeiros meses, esse primeiro, um ano e meio, vai, pandemia e maternidade, eu não conseguia pensar em nada. Em nada. Eu não queria escrever, eu não queria, a minha mente criativa não estava presente, assim, sabe? porque a Paola estava funcionando no modo de preciso apagar incêndios. Então, eu preciso suprir as necessidades da minha filha, eu preciso trabalhar para pagar contas, eu preciso me manter viva e manter, sabe? Era modo sobrevivência, foi totalmente modo sobrevivência. Só que nesse período, a minha editora me mandou uma mensagem de que, olha, na época, imaginava-se que a pandemia ia durar menos tempo. Então, assim, nós queremos escrever sobre a pandemia num sentido esperançoso de que a pandemia está para acabar. E eu quero muito que você participe dessas histórias. E aí, eu falei, eu não tenho cabeça para escrever, é um conto, pode ter 20 páginas. Falei, olha, gente, vai ser o que eu estou sentindo agora. E aí, a minha personagem está grávida, ela está para ter filho, o filho dela vai nascer e ela é mãe solo. Então, ela está, assim, para lidar com isso completamente fechada em casa, porque é pandemia. Então, ela não tem contato, ela não tem o que fazer e o filho está para nascer. Então, eu falo muito, eu me derramei tanto nessa história que eu acho que é uma das histórias mais pessoais, assim, sobre o medo de ter um filho que nasce em uma pandemia. E esse, eu acho que é um livro que poucas pessoas, é uma história que poucas pessoas leram e é uma das histórias que mais conta quem eu sou, porque ele traz duas perspectivas, a minha protagonista que está grávida em uma pandemia e uma parente dela que viveu na ditadura militar. Olha, gente, incrível. Trouxe uma relação entre esses dois momentos para a gente entender como a história é cíclica, como nós temos que tomar cuidado com em quem a gente acredita, em quem a gente deposita a nossa fé, a nossa confiança, o nosso voto. Então, eu trouxe essas duas relações morrendo de medo de aquilo acontecer. Porque na minha cabeça era aquilo que ia acontecer com o Brasil. e na minha cabeça eu ia chorar. Chora. Na minha cabeça era aquilo que ia acontecer com a minha filha. Eu olhava para ela e eu falava, meu, ela vai viver nesse Brasil? É esse Brasil que a minha filha vai crescer. E é isso. Acaba o esqueleto. Eu estou cheio de lágrimas. Cara, foi desesperador. Eu não imagino. Desesperador, porque daí eu ligava a TV e eu só via aquelas notícias e eu falava, não é o que eu quero para a minha filha. Porque daí não era mais para mim. Tipo, eu, sabe, era a minha filha. E eu vejo a Júlia hoje. A Júlia é uma pessoa, é uma criança com um espírito muito livre. Muito livre, assim, sabe? É muito bonito de ver. Meio assustador, porque a gente não consegue controlar ela. Não tem como. Mas ela é muito livre. Então, para mim, aquele era o meu maior medo. Como mãe, era tipo, que ela vivesse numa sociedade que ia podar ela. na qual ela não ia poder ser quem ela é. Que ela não ia poder falar sobre o que ela pensa. Então, assim, foi assustador. Escrever? Eu não queria escrever. Eu não queria, sabe? O que eu queria era que as coisas melhorassem. Então, assim, realmente, e eu tinha um prazo. Letícia, eu estava com um contrato assinado, eu tinha que entregar aquele livro. Então, assim, eu passei, né, dois anos lidando com isso, com minha filha, com o futuro dela, com o medo, com as inseguranças. E tendo aquela vozinha na minha cabeça, você é incompetente, você precisa escrever esse livro, você tem que dar conta desse livro. Eu já tinha recebido adiantamento do livro. Então, assim, eu precisava terminar. E aí, eu comecei a estudar o romance de época, eu cheguei a escrever, acho que umas oito mil palavras desse romance de época, mas eu odiava, eu não queria, estava muito chato, sabe, assim, escrever estava chato. e, assim, a cobrança não era nem das pessoas, porque a minha editora é maravilhosa, sabe? O meu editor da época, ele falava assim, Paula, a gente entende, a gente espera. A minha gente, o Manu, todo mundo, assim, super me apoiando, mas a minha cabeça falava, você é uma fraude, entende? Você é péssima, você já devia ter terminado. Então, quando acabou a pandemia, de fato, a gente teve o primeiro evento literário, que foi a Bienal, olha só, eu estava naquela crise de fraude, de repente, um monte de gente numa fila para falar comigo, e falar, cara, você, tipo, me salvou na pandemia, sabe? Eu falo, Paula, alô, que mundo que você viu? Você é incrível, o que é isso? E isso trouxe para mim uma nova vontade de voltar a acreditar. E aí, foi quando eu comecei a entender, tipo, tá, se eu realmente acredito em mim, acredito no quê? O que eu quero para o meu trabalho? O que está acontecendo? E aí, foi que não faz mais sentido para mim hoje contar histórias de época. Eu quero contar histórias de hoje, sabe? De pessoas como a minha filha, que são livres, de pessoas que querem viver em um mundo livre, que querem construir uma sociedade livre. Então, foi aí que eu falei, tá, vou para o contemporâneo, que eu quero falar sobre o hoje, porque eu acho que isso é importante para mim. E aí, eu estou falando sobre abandono parental e sobre adoção. Está super leve, pessoal. tranquilo. Estou tranquilo. Já chorou, já fez chorar. Entendeu? Está tudo bem. E hoje, assim, como que você está? Eu estou bem. Fora de stories, aquela coisa. Como que você está fora de stories? Muito bem. Aquele como que você está, eu quero ouvir de fato. Não, eu estou muito bem. Terapia está em dia, tá, gente? Importante, façam. Muito. esse ano, eu realmente tirei para voltar a cuidar de mim, então, voltei para a terapia, comecei a fazer exercício todo dia, sabe? Peguei menos trabalho, curti mais minha família, a gente foi viajar em família e tentei, assim, focar o máximo na viagem, não em trabalho. Estou escrevendo feliz, assim, sabe? Não é uma coisa que é forçada. Enfim. E como que é ver a Júlia tão livre? Gente, com aquela idade, deve ser, assim, encantador, né? Deve ser surreal. Ah, é muito gostoso, gente, ter, assim, você... Eu tinha muito medo de ser mãe, né? De repetir alguns padrões, assim, minha família é ótima, tá, gente? Minha família é ótima, mas eu tinha medo de repetir alguns padrões, porque meus pais foram novos, foram pais muito novos. Minha mãe tinha 20, meu pai 19. E, assim, foi muito difícil pra eles, e eu entendo. Então, assim, eu tinha... Eu engravidei com quase 30, eu tinha medo de ter gravidez na adolescência, sabe? Esse baby. Eu, nossa, era aquele pavor, assim, Gente, eu casada, assim, né? Tipo, quase 30 anos, eu falava pros meus pais que eu tava grávida, eu fui assim, tipo, meu Deus, eu tô grávida, só uma sensação de, tipo, ai... Eles vão me odiar. Ai, gente, é engraçado isso, mas, enfim, eu tinha medo de repetir alguns ciclos, e, então, eu achava que eu ia ser uma péssima mãe, que, enfim, que... Ai, neuras, né? Ai, muito prazer, ansiedade. Mas, é maravilhoso, é maravilhoso, porque a Júlia, desde a concepção, ela já veio mostrando que era livre, assim, sabe? a Júlia escolheu o próprio nome. Como assim? É. A gente, a Babia Sete é muito minha amiga, e quando eu contei pra ela que tava grávida, ela falou assim, em nome? Eu falei, não faço ideia, a gente nem sabia que era menina, não tinha, né, não tinha feito nenhum exame, e aí ela falou assim pra mim, olha, em algumas culturas, se você pede pra criança falar o nome, ela fala, acredita-se que ela fala em sonhos pra mãe, o nome que ela gostaria de ter. E aí eu fui pesquisar sobre essas culturas, e de fato tem em alguns países, não lembro agora o continente desses países, o pessoal vou estar devendo, mas enfim, é muito legal, eu sei que é algo muito, o Egito, por exemplo, algumas, tem algumas regiões que ainda fazem isso, e eu falei, beleza, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, aí eu e o Manu, a gente deitava na cama, e colocava a mão na barriga, e falava, não sabia, de menina, nem nada, bebê, fala seu nome, entendeu, porque a sua mãe queria pôr, eu queria pôr Antonieta, e o Manu, eu odiava o Antonieta, ele falava não, então assim, a gente conversava com o bebê, e aí eu fui fazer, a gente foi, eu não sei o que, aí eu sonhei, mas demorou isso depois, umas duas semanas, eu sonhei com uma menininha chamada Ju, ela tinha o cabelinho preto, franjinha, devia ter uns três anos, e ela corria assim, e eu falava, Júlia, vem aqui, tipo, chamava, só que, eu não me liguei, porque eu estava escrevendo, eu estava tentando escrever o livro, e eu pensei, é o nome da minha protagonista, Júlia, e aí eu fui pesquisar o significado de Júlia, e não tinha nada a ver com a minha protagonista, com o que eu estava construindo, eu falava, não tem lógica, contei para a minha sogra, falei, sogra, eu sonhei, você acredita, com uma menininha e tal, que chamava Júlia, mas eu tenho certeza que é do meu livro novo, ah, legal, fomos fazer o exame, quando você descobre se o bebê é uma menina ou um menino, né, e aí tem toda uma coisa de esperar que o bebê esteja, né, com uma posição que você consiga ver, enfim, gente, foram várias tentativas, várias tentativas, na quarta tentativa, quando de fato a gente descobriu, né, e a médica falou, ah, é uma menina, eu me arrepiei inteira, eu lembrei do sonho, eu virei para o Manu e falei, eu não tinha falado para ele, tá, eu só tinha contado para a minha sogra, porque na minha cabeça, sabe, é a Júlia, e ele começou a chorar e falou, é a Júlia, ai, que lindo, então é assim, gente, a minha filha escolheu o nome dela, entende, é isso, sabe, arrepiou, e foi uma coisa que um olhou para a cara do outro e falou, é, é a Júlia, e aí tem o parto também, porque a vida inteira de cesárea, e aí eu sonhei que o parto normal ia ser a melhor coisa, que eu via essa criança nascendo de parto normal, e eu sou medrosa, eu sou apavorada, e foi parto normal, e a cena que eu sonhei foi a cena que a minha filha nasceu, não vou contar detalhes, tem vídeo no meu canal sobre isso, tá, de como eu entrei na maternidade gritando, eu vou cagar, eu quero fazer cocô, e não era, tá, era a minha filha, é assim, gente, é isso aí, tá, era a minha filha, é, é, Letícia, você perde toda a sua vergonha, entende? Eu gritei na maternidade, e aí, a mesma cena que eu sonhei foi a cena que eu tive no meu bebê, tenho fotos até, lindas. Eu falo pra todo mundo, eu falo, quando você vai, é, pare, direto, parece que vai sair outra coisa, parece que é um cocô, parece, parece sim, é, eu acho que eu vou estar passando. É, foi maravilhoso, assim, eu cheguei na maternidade, eu já estava com oito centímetros de dilatação, porque eu fiz acompanhamento com o dolo, então eu fiquei em casa, com todo o processo, a gente realmente só foi na maternidade, quando a gente estava ali, uuuh, e a maternidade da minha casa, super perto, eu fui no banco de trás, em quatro apoios, gritando, foi maravilhoso. Cheguei lá, a moça da maternidade, eu lembro até hoje, gente, ela pegou um papelzinho e falou assim, ó, você senta ali, eu vou fazer o seu cadrasto, cadastro, daqui, acho que uns 20 minutos, você é atendida. E aí, a minha dona falou, 20 minutos, o bebê vai nascer aqui! E eu fui, gente, eu fui entrando, eu entrei, simplesmente fui, e tinha um banheiro, tinha um banheiro no corredor, que era o banheiro de quem trabalhava no hospital, eu abri o banheiro, que vergonha, e gritei, eu vou fazer cocô, ecoou assim, sabe? Ecoou, a porta aberta, eu no banheiro, os enfermeiros passando, eles me olhavam assim, tipo, o que tá acontecendo? Gente, sério, que vergonha, que vergonha, nossa, eu acho que até hoje, se eu for lá na maternidade, todo mundo vai saber quem sou eu, porque eu gritava muito, e eu não gritava de dor, eu gritava, eu vou fazer cocô. E é isso. Eu acho que a gente vai, quando a Júlia for mais velha, acho que ela vai amar muito, sabe isso? É, vai, vai. Se minha filha te confundir com uma super dor de barriga. História pra contar. É isso, gente, entendeu? E eu queria falar no ponto aqui, antes da gente se encaminhar pro fim, que é o Manu. Ah. Que é uma grande mente pensante, que é quem tá do seu lado, assim, produtora e empresária. Se parceria, esquilo e livros e fuxicos existe, é por causa do Manu. Maravilhoso. Eu gosto, não, pelo amor de Deus, Manu, continue mandando áudios para a Thaís. Com projetos. Com projetos. Como que funciona, assim, né? Essa vida, juntos, esse trabalho, juntos, esse dia a dia. Ele vai ficar se achando. Mas, você sabia que antes do Manu, a gente começar a namorar, ninguém na minha família sabia que eu tinha um canal, no YouTube? Ninguém sabia. E ele? Ele já tinha compartilhado no fatídico Facebook, na época, né? Eu já tinha compartilhado para todo mundo. Mandado em todos os grupos. E onde a gente ia, ele falava, vai, segue o canal dela. Eu queria morrer, assim, sabe? Eu morria de vergonha. Eu não queria falar para ninguém. Então, assim, ele foi sempre... Todo mundo me apoiava muito. Minha família, todo mundo, assim, meu pai, ele queria, ele comprava livro só para ver eu gravar vídeo, assim, sabe? Era uma coisa. Ele ia na livraria, ele me ligava e falava, então, qual que você quer aqui? E eu só pedia romance de época, né? Aí ele chegava em casa, ele falava, nossa, essas capas são tão fofas, eu é, pai. Muito fofa! Mal sabe você que essas capas são... Mas, enfim, o Manu, ele sempre me apoiou muito. E o Manu, ele é muito diferente de mim, no sentido dele, ele é movido a projetos. E ele é muito sonhador. Então, ele tem muita fé, ele acredita, ele quer ver as coisas acontecendo. Eu sempre fui do tipo que fico na minha zona de conforto. Então, é o que eu contei para vocês. Se eu não tivesse dito sim, se a vida não tivesse colocado algumas pessoas, assim, para me empurrar, eu teria ficado para sempre em um lugar de insatisfação, que eu não estaria completa, que eu não seria feliz. E o Manu é essa pessoa que ele sempre me puxou, do tipo, acredita em você, sabe? Se exalta. Ele falava, meu, olha o que você já construiu, olha o que você fez falando de romances, e ainda assim você fica se diminuindo. Ele fica bravíssimo quando eu uso o inho, assim, sabe? Tipo, sei lá, sei lá, eu uso algum, meu livrinho. Ele fica, tipo, meu, ele é meu maior fã, assim, ele é a maior pessoa que acredita no meu trabalho. E a partir do momento que a pandemia chegou, a gente começou a trabalhar juntos. Então, focando na empresa Livros e Fuxicos. Agora a gente abriu uma papelaria, então assim, a gente está, somos parceiros em várias instâncias e ele é a pessoa que mais acredita em mim, mais do que eu. Então, por exemplo, quando ele me viu sofrendo escrevendo o livro, ele foi atrás de outras opções, ele foi conversar com a minha gente, ele foi ao que a gente pode fazer para ajudá-la para que não fosse tão difícil. E se hoje eu tenho um contrato com a editora Harlequin para dois livros e para publicar histórias diferentes daquelas que eu estava acostumada a escrever, é por causa dele, porque ele se joga, entendeu? Ele manda áudio para a Thaís aqui da profissão, fala, Thaís, vamos fazer tal coisa, entendeu? Amor do céu, a Thaís não aguenta mais você. Ele não, eu quero e assim, ele é sonhador e eu acho que é um contraponto muito importante para nós dois, assim, porque ele sonha e eu fico presa, então a gente caminha juntos e constrói juntos, assim, sabe? Mano já escreveu livro, sabia? Não! Livro infantil. Mentira! Meu Deus, eu preciso disso! Mano é leitor, ano passado o Mano leu 40 livros. Gente, eu posso falar uma coisa? Veja os vídeos dele, quando ele lê romance, eu mostro para o Mano, eu vou falar, você podia largar a ficção científica e ler comigo, sabe? Você podia fazer isso, cara. É muito legal. Se movimenta. A resposta é sempre, não, mas tudo bem, eu te perdoa. A gente tenta, né? Deve ser muito legal, porque é um parceiro até para conversar dos livros. Sim, sim, às vezes, eu estou gravando um vídeo e ele fica atrás, né? Igual o pessoal aqui, tipo, vendo se a luz está legal e tal. E aí, quando eu termino de gravar, ele fala, isso é bom mesmo, né? Você está botando, posso confiar. Vou ler, se não for. E aí, às vezes, ele não ama, eu amo. E aí, vira uma briga, vira uma briga, tipo, para de falar isso, sabe? Julia Quinn mesmo, ele abandonou os Bridgertons. E teve uma DR, sabe? Tipo, como assim? Reflexos do passado, que é o meu conto que se passa na pandemia, que tem uma grávida, ele odeia. Ai, que soco! Ele fala, é muito chato, amor, você escreve super bem, tá? É muito bem escrito, mas é chato! Isso é muito bom, ele fala, ele fala, entendeu? Manu, é assim, ele fala, ele joga, e é isso. E é uma pareceria incrível. Demais. E agora que solteiros sofrem, solteiros chocam, choram nesse momento. Não, olha, eu precisei de muitos perrengues, muitos relacionamentos ruins antes do Manu aparecer na minha vida, então calma, tá? O seu Manu vai aparecer na sua vida. Ai, que fofo! Confia! Vale a pena esperar! Confia, tenha fé, tá? Eu falo isso pra todo mundo, assim, tem muita gente. E sabe o que é engraçado? A gente se conheceu na igreja, ele cantava no grupo de canto, e eu ajudava na liturgia. E ele me ignorava, ele não olhava na minha cara. E tinha motivo? Aquela fofoqueira. Eu não sei, ele olhava na minha cara. Teve uma vez que perderam uma chave no banco, e eu fui entregar, e ele tava com o microfone lá na frente, ele ia cantar. E eu entreguei na mão dele, ele virou a cara. Sim, tem essa mágoa. Ele tinha vergonha de mim. Ah, dá um romance. Mas eu achava que era cão e gato, eu achava que, tipo assim, tá, ele vem falar comigo nas redes sociais, e aqui tá me ignorando, que negócio é esse? Nossa, tinha isso aí. Tinha. E quando parou? E aí as nossas famílias que faziam quase novena pra gente ficar junto, entende? Aí tinha outras pessoas que queriam juntar, e aí fazia... Era um caso, assim, gente, foi engraçado. Pode virar romance aquela? Pode virar livro. Querendo um livro já, de um romance como assim, na igreja, cão e gato. Nossa. Eu quero, velho. Posso ser leitora beta? Pode, vou pensar nessa casa. Estou crescendo muito. De verdade, para as angelo e o leitor beta, eu tô aqui. Pode deixar. E agora, o Indique Mulheres. Gente, eu não tava preparada pra esse momento. Eu vou fazer pra você o quadro que você criou. Peraí, primeiro, eu não tô toda a cagada de ter chorado. Olha, eu sou minha. Fala a verdade, meu nariz tá... Vamos chegar... Gente, um momento, tá? É podcast, é assim, vamos lá chegar pertinho. Vira o... Pra cá. Não, pra... Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá, meu nariz não tá muito bem. Só faz um pouquinho, eu tenho que estar um pouquinho borrada. Do outro lado. Ah, tá. Isso, bem pouquinho. Ah, você existe. Tá. Não? Tá ótimo. Aí você tá bom. Até eu chorei, aí não teve condição. Foi muito maravilhoso. Isso foi tudo uma técnica pra ter um tempinho pra pensar, tá, gente? Olha só, ligeira. Agora eu vou ver a água. Na verdade, de que mulheres, eu vou fazer diferente. Eu vou pedir que você fale três, de uma vez, três autoras de romances de época pra... As caretas, eu tô morrendo. Tá, mas de romance de época você foi muito boa, porque você me ajudou bem a dar uma afunilada. foi muito legal. Tá. Três autoras de romance de época, porque eu acho que é isso, a gente pode fomentar, né, esse tipo de literatura. É muito interessante, muita gente que te acompanha, gosta, muita gente que tá chegando aqui do nada, pode procurar. Então, queremos, né? Eu quero três nomes de autoras de época pra quem tá procurando uma nova leitura, procurar, enfim, seguir. Nossa, foi muito fácil agora. Ah, não, então eu vou dificultar depois, vamos, pode. Vou começar com a Alissa Colley, que eu já falei antes dela, ela tem livros na Skill Store, ela tem uma união extraordinária, e ela é maravilhosa, e ela escreve sobre o período da Guerra Civil, e ela é uma mulher negra, e que traz uma perspectiva pra dentro dos romances de época, que muita gente, a gente ouviu, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, ah, eu não escrevo romance de época porque não me representa, não tem personagens que representam a minha vivência, representam a minha origem, e tem, tem sim, então a gente precisa até de mais vozes, escrevendo suas próprias histórias, então ela é maravilhosa, e autoras nacionais também, a Babia Sete, que é uma pessoa extremamente talentosa, os romances de época dela são ótimos pra quem gosta de se emocionar, e foi por causa dela que eu decidi escrever, então ela foi muito importante pra minha carreira, a promessa da Rosa, né, eu lia a promessa da Rosa, e quando eu terminei, eu falei, eu gostaria de ser capaz de emocionar tantas pessoas assim, sabe, e ela, eu encontrei ela numa Bienal, eu falei isso pra ela, e ela sentou do meu lado, eu lembro até hoje, porque a Bienal tem aquele letreiro, né, escrito Bienal, ela sentou comigo, e a gente ficou quase duas horas conversando, e ela falou, você consegue, você é capaz, ela acredita, ela é maravilhosa, a gente é uma pessoa super especial, tem a Babiassetti, e tem a Karina Reide também, que é uma autora nacional, que publica de forma independente, e ela escreve romances de época que se passam na Alemanha, que trazem uma perspectiva muito legal que a gente não está acostumada, então são três mulheres incríveis, com livros muito diversos, e que pra quem quer conhecer o gênero, é uma ótima dica, maravilhoso, e eu ia fazer perguntas diferentes, E sigam eu nas redes sociais, porque eu falo de romances de época, ou eu falo de outras coisas também, tá? Sim, romances engraçados, eu olho muitos seus vídeos, quando eu quero rir, tipo assim, eu quero um livro pra rir, porque eu não aguento mais sofrer, porque eu gosto de ler livro e de sofrer, né, eu tenho uma vontade, não sei de onde, então eu procuro, e é ótimo, eu dou muita risada, com as indicações assim, eu tenho assim, acho que vários humores, eu tenho romance de época, eu tenho romance dramático, aí eu tenho romance pra dar risada, e aí eu tenho romance hot, dark, que pende pra esse lado meio duvidoso, assim, mas que muita gente ama, né, e eu falo abertamente sobre isso, eu gosto de livros duvidosos, de vez em quando eu leio livros ruins, e tá tudo bem, inclusive vergonha tá na minha lista por sua causa, mas vergonha é, é que só parece um hot, né, vergonha é a maior tristeza da minha vida, as pessoas acharem, tipo, aqui eu sei que aquela capa é uma vergonha, entende, mas gente, é muito bom, e é dramalhão, é dramalhão, e tipo assim, tem uma cena de sexo, tipo, uma, no máximo, assim, não, eu vou muito, eu coloquei na minha lista por sua causa, então assim, chore, e depois vem me falar, chorei, não gostei, chega, e agora, a gente fez o esquilo em dica, no final de todos os vídeos, e acho que nesse, que a gente falou tanto do poder dos livros, não podia faltar, só que tá nesse clima de final de ano, vai ter um episódio especial, então, se você tá assistindo, antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, e se você estiver assistindo por uma plataforma de áudio, avalia, tá bom, o esquilo, e de qualquer forma, enfim, esse é tipo o final, o encerramento, ai, nossa temporada que foi ótima, maravilhosa, muito obrigada, eu que agradeço, pela generosidade, assim, foi incrível, você é gigante, e você é de uma, de um carinho, e de uma generosidade, com quem tá do seu lado, a gente vai chorar, ai, tu chorou, nossa, mascou, e é muito, é sexta-feira à noite, porque a gente já tá no ar, pode, e de uma generosidade, que é assim, incrível, ontem, aquelas entregando, que foram duas diárias, voltando pra casa, assim, né, eu tava conversando com uma novela, e como eu fui, ai, um sonho, foi muito bom, e é muito isso, assim, é muito especial, ver pessoas que estão nesse meio, e que tem, tem esse carinho que você tem, então, muito obrigada, só tem que ter que ter, obrigada a você, mas calma que a gente vai falar o indica, a gente encerrou todos os vídeos, né, com indicações de mulheres, esse não poderia ser diferente, é uma temporada pra enaltecer, mulheres e produtoras de conteúdo, e autoras, pra falar mesmo que, esse espaço é muito, né, nossa, assim, muito, então, indicações de livros, e, escrita por mulheres, que marcaram esse ano, tá? Esse ano? Esse ano, eu posso começar, pra ser menos doloroso, eu quero muito falar, de Amiga Genial, da Helena Ferrante, que, mudou muito o meu ano, ele marcou o momento, que eu tava muito na bad, e quando eu entrei no esquilo, eu tava lendo o último, e foi maravilhoso, foi incrível, eu tava lendo o metrô, e, você acabou de chorar? Não, eu juro, assim, eu terminei aquele livro, eu fiquei, a minha vida não fazia mais sentido, eu precisei ler Heartstopper em seguida, que me curou da cura, eu amo, ai, gente, melhor casal da vida, eu sou apaixonada, não tem nada igual, então, a minha indicação é, Amiga Genial, da Helena Ferrante, toda a tetralogia napolitana, é uma história de duas mulheres, duas amigas, que elas crescem, então, a gente acompanha na infância, na juventude, e na velhice, na fase adulta, e na velhice, é muito tocante, é um livro que eu acho que não é pra todo mundo, ali não acontece muita coisa, é meio parado, é, você de fato acompanha a vida delas, e são quatro livros, e eu devorei todos, e foi incrível, e mudou muito a minha vida, e a Helena Ferrante, que não sabemos muito bem quem é, né, mas aquele livro só pode ter sido escrito por uma mulher, de fato, assim, é um pseudônimo, mas o olhar que ela tem. Nunca li nada dela, mas quero muito ler, é muito bom, assim, eu só li a tetralogia, né, tem outros, mas eu me impactei muito, foi muito bom. Tem uma trilogia de fantasia, que foi finalizada esse ano, ela começou no finalzinho do ano passado, e terminou esse ano, que chama O Cem Mil Reinos, e é de uma autora extremamente premiada lá fora, que já ganhou o prêmio Hugo, que é reconhecida pelo seu poder, dentro da literatura fantástica, e que é uma autora negra, que traz personagens negros, e que traz crítica social para essas histórias, extremamente valiosas. Eu amo fantasia. Não falo tanto, mas eu amo fantasia. E esse ano, eu coloquei como desafio, que eu tentaria ler mais, eu queria ler autores diferentes, porque eu sempre lia os mesmos estilos, aqueles estilos que focam muito no romance, que acabam ficando mais superficial, quando a gente fala do mundo fantástico. Eu li essa trilogia, me senti muito burra. Muito, porque é maravilhosa! Entende? É tipo assim, é um mundo fantástico, com deuses, e que a autora coloca algo completamente novo. Quando você lembra, pensa em fantasia, eu nunca tinha visto, nunca tinha tido contato com nada, como ela trouxe aqui, sabe? Ela traz uma personagem que é mista, ela é humana, e ela é muito renegada por o povo, que controla toda essa sociedade, que são os iluminados. E aí, de repente, ela vai ser retirada da sua comunidade, vai levar para o centro desses iluminados, e vai falar, você é herdeira do rei. E ele, que é seu avô, está para morrer, e agora você vai entrar em uma batalha para ser uma das herdeiras desse trono. Só que ela vai batalhar, e aqui não no sentido de luta, mas no sentido político, com dois primos que são semideuses. Eles têm poder. Eles foram criados sabendo o lugar deles. Ela não, ela é uma humana. Então, a moeda de troca dela sabe o que é? A vida dela. Porque ela sabe que desse resultado ela vai morrer. Então, como ela vai morrer? Por que ela vai morrer? O que vale a vida dela? É maravilhoso! Outro Paola. Maravilhoso! Entende? E assim, tem romance também, porque tem toda uma questão social, de pertencimento, da parte política em si. Mas tem um romance, porque aqui o Senhor da Noite, que é um dos grandes vilões, é um ser que é escravizado por esse povo que domina. E ele é escravizado no sentido de que andam com ele com uma coleira de aço, puxando ele e exibindo ele. Ele é o Senhor da Noite. Ele é um dos deuses mais poderosos. E exibem ele em uma coleira. E aí, ela vai meio que barganhar com esse Senhor da Noite. E aí, as coisas ficam meio carnais, assim, sabe? Nossa! Mas você se envolver com o Senhor da Noite significa morte. É maravilhoso! Agora todo mundo vai correndo pra ler. É um livro bem difícil, assim. Eu achei muito difícil, por isso que eu falo que eu me sinto meio burra. Mas é uma autora que ela tem essa trilogia e ela tem outros livros. A quinta estação dela é muito famosa, por sinal. Ela tem alguns livros de ficção científica. É uma autora que eu acho que todo mundo precisa conhecer. Eu acho que não é possível você falar que ama fantasia e ama fantasia adulta e não conhecer essa autora. Ela é incrível. Maravilhoso! Vamos de duas, né? Pra encerrar esse momento muito especial. Ai, tô muito feliz. Muito, muito obrigada. Ai, eu amei. Por tudo, foi maravilhoso. Obrigada a você, obrigada a toda a equipe do Esquilo, foi muito incrível. Bastidores! Vocês são maravilhosos. Obrigada pela paciência, pelo carinho, por tirarem milhares de fotos. Os bastidores foram loucos, né? Foi, queria ter gravado tudo, entendeu, compartilhado, mas o pessoal aqui não quis aparecer, gente. Nós tentamos, tá? Apesar que se você entrar no TikTok do Esquilo, é que é arrobaesquilo.br, você vai encontrar alguns bastidores e algumas figurinhas, assim, que deixaram participar. Quiseram, sabe? Tinha gente que a gente meio que gravou na surdita, vai lá pra você ver. Tem gente que eu quis obrigar a gravar e que não gravou. Mas a gente também. Como é a minha chefe, não posso nem falar muito. Não tenho muito como acreditar. É a minha chefe, maravilhosa. Te amo. É, tudo pra mim. Mas, tá lá um pouquinho dos roxinhos que fizeram tudo isso acontecer esse ano. Ai, fim de ano. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada por tudo. E a gente vai se ver em mais um episódio de especial de final de ano. Quem será que... A gente pode falar quais são os nossos outros convidados? Vamos fazer mistério? Vamos. São duas pessoas incríveis. Então, fiquem de olho. Que fizeram muito parte desse ano. É, semana que vem. Então é isso, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.